Lição Bíblica da Escola Dominical Esta é a lição 7. O tema de hoje é o seguinte. A responsabilidade da Igreja com os missionários. Texto Áureo Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Verdade Prática É papel da Igreja responsabilizar-se, integralmente, com o cuidado de seus missionários. Leitura Bíblica em Classe 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 9 ao 14. Eu passo a ler. Porque na lei de Moisés está escrito, não ataras a boca ao boi, que trilha o grão. Porventura, tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz, certamente por nós. Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito, que de vós recolhamos as carnais. Se outros participam deste poder sobre vós, por que não, mais justamente, nós? Mas nós não usamos deste direito, antes, suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado, comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar, participam do altar. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Introdução Uma das importantes atribuições da Igreja, é cuidar integralmente dos missionários, identificando, preparando, enviando e cuidando deles, enquanto atuarem no campo, e encerrarem a carreira. Esse cuidado, ainda deve abranger o cônjuge, e os filhos dos missionários, levando em consideração, que todos precisam se adaptar, em uma nova realidade transcultural, para que o trabalho se desenvolva, o mais próximo possível do planejado. Por isso, nesta lição, estudaremos a respeito da responsabilidade da Igreja local, para com o missionário, e sua família. Ponto 1 A Igreja, e o Sistema de Apoio aos Missionários Sub.1 A Responsabilidade da Igreja O Sistema de Apoio ao Missionário, é uma responsabilidade básica e contínua das igrejas, em todo lugar. Nesse sentido, certos princípios devem permanecer claros, a respeito do Sistema de Apoio aos missionários. 1º A Igreja deve se conscientizar biblicamente, de que o missionário, é um obreiro formado pela igreja local, e por isso, está inteiramente sob a sua responsabilidade. 2º Ele é um obreiro orientado pelo pastor da igreja, e enviado para fazer a obra missionária, conforme a visão, que o Espírito Santo concede à igreja. 3º Em contrapartida, é dever do missionário prestar relatórios periódicos, sobre o desenvolvimento da obra no campo. 4º Todo Sistema de Apoio Missionário, deve permitir, que os missionários usem o máximo de seu tempo, e energia, no trabalho de missões. Sub.2 O Sistema de Apoio, e a Obra de Fé Todo trabalho missionário, é uma obra de fé, do começo ao fim. Então, qualquer que seja o sistema de apoio, os missionários devem confiar em Deus, e depender da fidelidade do seu povo. Sem fé, oração e sacrifício, a obra missionária falhará. Assim, tanto os missionários quanto os que o sustentam, devem ser pessoas de fé, à medida que obedecem ao mandamento de Jesus, ide, e fazei discípulos, a crescimento, e expansão da obra de Deus. Sub.3 O Objetivo de Missões É bom lembrar, de que o objetivo de missões, é que Cristo seja conhecido, e adorado em todo lugar. Aqueles que fazem o trabalho missionário, de maneira que honre a Cristo, terão todas as suas necessidades supridas. É maravilhoso saber, que na obra missionária, em primeiro lugar, a presença de Jesus está conosco. Não por acaso, o Espírito Santo atua por meio de nossas vidas, para fazer, com que o nome de Jesus, chegue a lugares, e corações que não o conhecem. Portanto, que haja todo o apoio, e planejamento na igreja local, para que o nome de Jesus seja conhecido, em todos os lugares, por meio da obra missionária. Ponto 2 O Cuidado Integral dos Missionários Sub.1 O Cuidado Integral Cabe à igreja local, uma responsabilidade mais abrangente, zelando por aqueles que estão trabalhando, no campo missionário. Nesse caso, o missionário precisa ser cuidado integralmente pela igreja. Com cuidado integral, queremos nos referir, a toda a esfera da vida do missionário, ou seja, não somente na área financeira, mas também na área espiritual, emocional, física e social, ao acompanhamento pastoral enquanto ele está no campo, com amor, e respeito, para que possa superar as dificuldades internas, e externas que surgirem durante o ministério. Ao longo do Novo Testamento, vemos a preocupação constante das igrejas, com os missionários que pregavam o Evangelho em lugares distantes. Por isso, esse cuidado diz respeito também ao planejamento, de visitas aos missionários no campo. Sub.2 Uma agenda quanto, à volta do missionário Também, podemos ver como as igrejas recebiam os apóstolos de maneira alegre, e honrada, de acordo com Atos 20, do versículo 1 ao 6. Nesse aspecto, a igreja local deve ajudar a organizar a agenda do missionário, durante o seu retorno para gozo de férias, no que diz respeito a visitas, consultas, ou tratamentos médicos, odontológicos, período de lazer, e descanso, bem como atividades de cunho administrativo. Assim, abraçar os missionários, e sua família, faz parte do cuidado integral dos missionários. Ponto 3 Maneiras práticas de se comprometer com os missionários Sub.1 Comunicar as necessidades Tudo na obra de Deus, passa pela comunicação. Esse princípio, encontramos na Bíblia, quando lemos Comunicai com os santos nas suas necessidades Romanos 12, versículo 13 Nesse sentido, é preciso que a igreja local se comprometa com a comunicação regular dos compromissos e necessidades missionárias. Essa comunicação pode ser feita num momento do culto regular ou por meio de e-mail, telefone, mensagens de texto. A ideia, é que a igreja local, tome conhecimento de como a agenda missionária da igreja, é desenvolvida, bem como levar em primeira mão as notícias, a respeito das principais atividades do campo missionário. Sub.2 Doar para suprir necessidades A vida no campo missionário pode ser desafiadora, exaustiva e difícil. No meio do estresse e das lutas, muitos missionários frequentemente se sentem desconectados e esquecidos pela igreja, que os envia, principalmente, quando se deparam com a escassez no campo. Nesse sentido, é importante que a igreja local dê oportunidade aos missionários para que eles compartilhem essas necessidades e, assim, a igreja se sinta convocada a cooperar nas doações, como a igreja de Corinto foi convocada a fazer, conforme 1 Coríntios 8, do versículo 1 ao 7. Sub.3 Orar e jejuar pela causa Já estudamos a respeito da importância da oração na causa missionária. Entretanto, o que desejamos reforçar aqui é a necessidade da oração conjugada com o jejum como uma maneira prática de a igreja local se comprometer com os missionários. Nesse sentido, é muito importante os líderes das igrejas locais convocarem o povo de Deus para orar e jejuar pelos missionários no campo. Note que a oração e o jejum estão na base do envio de Paulo e Barnabé para o campo missionário, de acordo com o livro de Atos, capítulo 13. Outro sim, além das convocações coletivas, é muito importante o comprometimento individual na oração e no jejum. Fazer chegar aos missionários esse comprometimento por meio aplicativos de mensagens instantâneas é uma amostra muito animadora de comprometimento, apoio e suporte ao missionário e sua família. Conclusão Nesta lição, fomos estimulados a conhecer as necessidades dos missionários. Você e sua família podem fazer muita diferença na vida deles e de suas respectivas famílias. Se o nosso coração estiver em missões, nossos joelhos estarão dobrados, nosso testemunho alcançará pessoas e nossas finanças investirão no que é eterno. Por isso, Deus deseja que seu povo se comprometa e assuma a responsabilidade com os missionários que servem no campo. Há bênção sem medidas, para quem cuida da obra missionária. Você quer aprender mais sobre missões nacionais e transculturais? A Revista Digital Cristão Alerta é o seu guia para um estudo bíblico profundo e transformador sobre missões. Com 14 lições bíblicas cuidadosamente elaboradas, a Revista Digital Cristão Alerta irá ajudá-lo a compreender a importância de missões e como cuidar dos missionários. A Revista Digital Cristão Alerta está disponível para download imediato. Adquira a sua hoje mesmo e comece a sua jornada de crescimento espiritual. Ela lhe ajudará no aprofundamento dos temas da Escola Dominical do quarto trimestre de 2023. Acesse o site da Revista Digital Cristão Alerta e saiba mais. Link no primeiro comentário fixado abaixo deste vídeo.